Olá pessoal, esse é o meu primeiro vídeo no YouTube Tô aqui pra mostrar Minecraft, né, e outros jogos Pode foder, você vem aqui, ó, clica na Edit E você pode escolher a cor, ó Pode fazer um cauda super louca aqui, ó, estilo DebiLights Tô vendo, tô vendo E dá o vídeo Olá galera, amigos do Joga aqui com mais um vídeo no canal E hoje eu vou falar uma coisa Coisa muito chata Muito chata O que são insetos? Meu cabelo é bom Meu cabelo é brilho Meu cabelo é bom brilho, bom brilho, bom brilho Sai, sangue de Jesus tem poder Se minha escola tivesse placa Proibido inseto, proibido animais Minhas amigas não entrava Oi galera, eu sou Giovanni Hoje, esse aqui é meu primeiro vídeo Literalmente um vídeo E hoje eu vou estar dividindo 5 dicas pra vocês Pra vocês começarem o ano maravilhosamente Não sei também se vai ter outros vídeos Então eu não vou falar que vai ter outros vídeos Porque eu nunca tô animado o suficiente pra fazer um vídeo Mas aí eu faço um vídeo e fico animado pra fazer outros vídeos Só que aí eu não faço esses outros vídeos Porque eu fico desanimado nesse meio tempo Olá meninas e meninas, tudo bom? Tô aqui com mais uma gameplay de Smith pra vocês Nesse canal, que não tem nenhum vídeo direito Vou jogar aqui de Dona Medusa O jogo meio que travou Mas eu vou jogar aqui de Medusa pra vocês Não sei jogar de Medusa muito bem Mas o importante é skin, né? Oi galera, tudo bom? Giovanni aqui, mas... Tipo, eles voam e tudo mais Ó, ó, eles voam... Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo Dessa vez um vídeo totalmente diferente Que eu resolvi trazer pro canal Essa série que eu vou fazer agora É uma série de reconstruir no arte de Hightail Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo E dessa vez mais um vídeo de reconstruir no Hightail Fala galera, Giovanni aqui pra mais um episódio Dessa série linda que a gente tá fazendo E tá completando o seu quarto episódio hoje Fala galera, tudo bom com vocês? Giovanni aqui pra mais um vídeo Meninas e meninas, tudo bom? Gente, o vídeo de hoje, galera É um vídeo de algumas diferenças Entre Minecraft, o jogo que tá aí no mercado há muitos anos E Hightail, bitches Hightail, um jogo que vai lançar ano que vem aqui E tá fazendo um hype bem grande, né Um hype... Fala galera, Giovanni aqui pra mais um vídeo E... Gente, não, isso aqui não é um vídeo Isso aqui é um vídeo, mas não é o tipo de vídeo Que eu normalmente faço É... Eu só queria falar pra vocês Que desde que eu entrei no YouTube Eu sempre quis ser alguém, sabe? Sempre vi outros YouTubers como pessoas importantes Que faziam coisas muito legais E que deixavam todo mundo feliz E eu sempre quis ser um dessas pessoas Eu nunca consegui me colocar como prioridade E ver que mil pessoas gostaram de mim E das coisas que eu faço E das coisas aleatórias que eu posto Me faz uma pessoa melhor Uma pessoa... Uma pessoa... Sabe? Eu finalmente consigo me colocar como prioridade Eu sei que um K pra muita gente é... Nossa, é pouco Mas pra mim um K é... Tipo um milhão Porque eu nunca achei que eu chegaria nisso E nunca pensei que mil pessoas Clicariam no botão de se inscrever no meu canal Pra poder acompanhar e ver as coisas que eu falo Então galera, muito obrigado mesmo De coração pelo que vocês fizeram por mim Vocês me deixaram muito felizes Muito felizes Nossa, olha eu bugando as palavras Tá caindo umas lágrimas aqui E muito obrigado mesmo galera Eu não esperava que eu chegaria em um K E eu sei que devorou 4 anos Depois de muita tristeza Porque eu sempre, sempre trocava de canal E gente, eu mudei, tá? Por favor Eu tô muito, muito mais bonito Do que esses vídeos que tá nesse vídeo aqui Pelo amor de Deus, socorro E muito obrigado galera Muito, muito obrigado Muito obrigado mesmo Por tudo E vamos agora 10k, 50k 100k, 1 milhão 90 milhões Mentira Mas velho Muito obrigado mesmo galera E Deem dicas pra mim O que vocês querem de próximo vídeo De especial de 1k Eu tô pensando em fazer um servidor no Discord Ah, mas sei lá Muito obrigado mesmo gente Um abraço da Titi Aji Ex-marido da Gertrudes Beijocas Titi Aji 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 Titi Aji